Mais um vazamento de água limpa preocupa os moradores de Ribeirão. Desta vez, no cruzamento das ruas Maurício Oscar da Rocha e Silva e rua Armando Sissi, no Jardim Palmares, zona leste da cidade. E direto do Jardim Palmares, o Samuel Santos traz mais informações pra gente. Boa tarde, Samuel. Oi, Pulse. Boa tarde a você e a todos que assistem ao Jornal da Clube. Realmente, os moradores aqui estão revoltados e não é à toa, cansados de ver o desperdício de água, o grande vazamento que surgiu aqui numa calçada bem aqui ao nosso lado, de um grande terreno aqui bem perto da Anhanguera. Olha o tamanho da piscina que se formou. Segundo os moradores, o Daep já esteve aqui. Foram eles, inclusive, que quebraram a calçada, olha só, e aumentaram o tamanho do buraco. Porém, eles não voltaram aqui para consertar e continua tudo do mesmo jeito. Há três meses, pelo menos. Vou conversar aqui com o Orlando, que é membro da Associação de Moradores aqui do Palmares. Está revoltado, cansado de procurar a prefeitura, né, Orlando? Exatamente. A gente fica sempre atrás da prefeitura. É pra catar galha, é pra tampar buraco, é vazamento. Então, a gente sempre tá atrás do problema. Eles não têm uma ação preventiva pra vir aqui e tampar buraco. E a gente ficou sabendo também que depende do Transerp fazer uma sinalização aqui pra segurança do institucionário do Daerp. Então, o Transerp joga pro Daerp, o Daerp joga pro Transerp, entendeu? Então, diz que tem que ter uma segurança aqui pra eles e que fazer o serviço, pra executar o serviço. Em tempos de economia, Orlando, a falta de exemplo tá aqui na rua, né? Exatamente. Água limpa, ali na frente tem um tipo de um lago, né, você pode passar ali e ver. E a água que você vê, jorra água, assim, abundantemente, é um desperdício. Que vai faltar pra lá na frente, com certeza. E lá na frente, lá próximo a Anhanguera, a água tá empoçada? Tá empoçada, viram água empoçada lá, é água limpa e é um foco pra dengue também, eu acho. Porque a água limpa pode ser um foco pra dengue também. Obrigado, Orlando, pela sua participação. Vou conversar também com o senhor Silvio, que é morador, ele vem aqui ao meu lado. Senhor Silvio, o sentimento é de abandono aqui do Palmares, né? Realmente, nós enfrentamos esse problema há algum tempo e o abandono é total. Todas as solicitações que são feitas, nós levamos algum tempo para que seja solucionada e os órgãos competentes não têm a capacidade de resolver esses problemas. Então, nós pedimos, através de vocês, que seja a nossa força, nosso porta-voz, pra que nós tenhamos eco, uma solução dos problemas aqui no nosso bairro. Esse é um dos tipos de problemas que nós temos que estar aí, esse vazamento. Vieram de manhã cedo, arrumaram, foram embora. Passou o fiscal à tarde, verificou, estourou de novo. Diz que ia mandar providenciar, não aconteceu nada. E continua aqui o vazamento. E de quem é a culpa? Minha? Não sei. Talvez, se fosse uma outra situação, poderia até ser. Mas, como está aqui, está à frente de todos, foram eles mesmos criadores desse problema. Obrigado, Silvio, pela sua participação aqui no Jornal da Clube. Bem, nós entramos em contato com o Daherp hoje cedo. Eles prometeram que uma equipe será enviada nos próximos dias para finalmente fazer esse conserto. Volto com você, Pusse. Vazamento de água limpa, então, no Jardim Palmares. Obrigado pelas suas informações, Samuel Santos. Vazamento de água limpa, então, vamos lá.